Transcrição e Legendas Pedro Negri Não me permito que saias para aquele mundo perigoso Foi então que apareceu o Plague Plague, prazer em conhecerte E graças a ele, eu tornei-me no Gato No Ar Isto transforma-me, é assim que te transformas, percebi Plague, transforma-me Espera, ainda não acabei a explicação O Gato No Ar pode ir aonde quiser, sempre que quiser Dás-me uma boleia E combate super vilões ao lado da poderosa, da incrível, da miraculosa Ladybug Fora de que está um gatinho O Plague vai para todo o lado comigo Para a escola, para as aulas de esgrima, para as sessões fotográficas Não podemos estar muito tempo separados Não vai eu precisar de me transformar E o problema é esse É que o Plague é, como dizer, um Kwame especial É impossível de controlar Arrogante E esta é como um gênio da lâmpada Conheci-o, ele pode conceder desejos E depois, eu sou muito mais pessoal Tem até a pretensão de ter sido ele o causador da extinção dos dinossauros E o mais importante Vive completamente obcecado por queijo Quanto pior for o cheiro, melhor Dirá o Plague A sua predição é o Common Bear Por Common Bear, não há nada que ele não faça Além disso, é muito preguiçoso Sempre que temos ido para uma missão, acontece o mesmo É a única altura em que consigo ser ao mesmo Encontrar-me com a Ladybug e salvar Paris ao lado dela Mas o Plague arranja sempre uma desculpa para não mexer uma palha Temos de fazer qualquer coisa, Plague Eu pensava que ia ser espectador e não um ator Se eu lhe desse ouvidos, passávamos os dias a comer Common Bear e a ver televisão Mas apesar dos seus defeitos, estou contente por ele fazer parte da minha vida O Plague está sempre presente nos momentos mais difíceis Está tudo bem E é só a ele que eu posso dizer tudo sobre a minha vida dupla e falar da Ladybug Como é que tu podes estar apaixonado com a Ladybug? Nem sabes quem realmente é bem Lá no fundo, eu sei que ele tem razão A Ladybug e eu temos de manter secretas as nossas identidades Ser-se super-herói é isso obriga Mas... Um rapaz pode sonhar, não? Adiante Eu não sei por que razão foi escolhido para ser o Gato Noir Ou por que razão o Plague entrou na minha vida Mas já não consigo imaginar a minha vida sem ele Ele permite que eu viva plenamente as minhas duas vidas Turmidade destas, vá! Um pouco de diversão antes que o teu pai volte E pronto Vou tentar encontrar um belo náquio de Common Bear para ele Creio que ele faz anos daqui a pouco Como é que será o aniversário de um coadro? Fiquem descansados Eu depois conto-vos Até sempre! As aventuras de Ladybug No Disney Channel Música Transcrição e Legendas Pedro Negri